Fala gente boa, ó, sobre aquela informação de que o Brasil teria recusado a ajuda do Uruguai, tá circulando aí, saiu na imprensa, diz que o Uruguai ofereceu mundos e fundos para o governo brasileiro e o governo brasileiro dispensou essa ajuda. Vamos esclarecer essa história aí que não é bem assim não, tá? A verdade é o seguinte, o que o Uruguai ofereceu para o Brasil? Ofereceu um helicóptero e um avião. Então, esse avião é um avião de características específicas para ser usado em resgate. O problema é que esse tipo de avião depende também de um determinado tipo de aeroporto, de espaço aéreo, de toda uma infraestrutura aérea para pousar e decolar e ficar trabalhando. O helicóptero já tá aí, tá? Tá lá no Rio Grande do Sul, tá operando, tá salvando vidas. O avião sim foi dispensado pelo Brasil porque já tem um avião igual aqui fazendo as operações e os dois aviões não poderiam operar ao mesmo tempo por conta da infraestrutura aérea. Por quê? O aeroporto lá de Porto Alegre, você sabe, né? Tá interditado porque tá alagado, não tem condição, até o final do mês ele vai permanecer fechado. Então, só existe a base aérea de canoas que tá fazendo um apoio para as aeronaves que estão atuando lá na região que tá alagada. E esse aeroporto tá completamente sobrecarregado com helicópteros e com aviões também que estão decolando o dia inteiro e pousando o dia inteiro lá enquanto tá fazendo trabalho de resgate e de auxílio às vítimas. Então, a verdade é que aquilo que era possível de ser usado, que é o helicóptero, foi aceito pelo governo brasileiro e tá sendo usado. E tá sendo muito importante, inclusive, no resgate às vítimas. O avião foi recusado porque não teria como usá-lo. Então, não faria sentido aceitar um equipamento que deixava o Uruguai desguarnecido, sendo que não tem necessidade de usar porque tem um outro igual aqui e não dá pra operar dois ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Agora, todo o resto que estão falando, que ofereceram drones, que ofereceram não sei mais o quê... Mentira, gente! Não ofereceram nada disso, não. O que eles ofereceram, de fato, foi um avião e um helicóptero. O helicóptero tá sendo utilizado e o avião foi dispensado por impossibilidade de usar. É isso. O resto é conversa fiada. Valeu, um abração. Tchau, tchau.